A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas quer que a vacinação prioritária dos professores seja uma realidade e não uma mera possibilidade deixada no ar por Marta Temido. O organismo defendeu ainda o pedido da Sociedade Portuguesa de Pediatria para a reabertura urgente das escolas. Atrasos no desenvolvimento e aprendizagem e alterações nas rotinas e nos relacionamentos familiares e sociais. São estes alguns dos efeitos negativos do confinamento nas crianças mencionados pela Sociedade Portuguesa de Pediatria que pede a reabertura urgente das escolas. O organismo refere que o retorno ao ensino presencial pode ser faseado mas que tem de ser rápido, sobretudo no que toca ao pré-escolar e aos primeiro e segundo ciclos do ensino básico onde são adquiridas as competências básicas da educação. Um pedido que merece o apoio da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Há crianças e jovens que estão há mais de 70 dias em casa. É muito tempo, são cerca de dois períodos letivos. E, portanto, isto terá repercussões necessariamente na saúde, sobretudo na saúde mental dos nossos jovens, e nas aprendizagens. Eu estou a crer que são os jovens, as crianças do primeiro ciclo, aquelas que no futuro poderão pagar a fatura mais elevada do facto de, pela nossa saúde, com certeza, estarmos em casa há muito tempo. A comunidade escolar aguarda com expectativa o plano de desconfinamento a ser apresentado pelo primeiro-ministro no próximo dia, 11 de março. A par do regresso ao ensino presencial, os diretores de agrupamentos e escolas públicas esperam que o Ministério da Educação invista num futuro próximo em mais recursos humanos, entre professores e técnicos especializados, para uma maior e mais eficaz resposta à paragem letiva dos últimos meses. Filinto Lima saudou ainda a possibilidade, deixada no ar por Marta Temido, de integrar os professores e pessoal não docente nas listas prioritárias de vacinação. Pede agora que a possibilidade se torne numa realidade. Os professores estão na linha da frente, estão na guerra, têm que ter armas para combater o inimigo e as comunidades educativas têm que ganhar confiança neste regresso. Portanto, o Ministério da Saúde não faz favor nenhum aos profissionais da educação se os priorizar na toma da vacina à medida que eles forem regressando, portanto, ao sistema educativo, às escolas.